Salve, rapaziada! Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento da Taverna do Titio Sobica. Compartilhe com os amigos, ative as notificações mais conhecidas como você, hein? Bichos, eu vou falar o que para vocês hoje. Hoje eu fui aonde? Foi na Liberdade, cara, no centro de São Paulo. Que incrível, não? Fui dar uma olhadinha lá, coisas maravilhosas que tem por lá, né? Tanto da cultura japonesa, como pessoas feias e fedidas. Mas isso aí, isso não é o meu caso. Cara, eu vou te falar, bicho. Por lá encontrei meu amigo, o Renato, né? Que ele faz o cosplay, sim, o cosplay do Ultra Seven e logo logo do Ultraman. Tem novidades aí para o futuro também, com vídeos com ele. Encontrei aí também o Roberto Sadaioshi. Sadaioshi-san, um celular K-Pro para você, cara. Foi muito bom te encontrar. E nas andanças por lá, comprei também. Cara, não aguentei. Não aguentei, não aguentei. Comprei o O. Aqui, ó. A placa. Se liga na plaquinha, ó. Olha, ó. Contra a regra aqui, ó. Segura, segura. Valeu, segurei, segurei. Olha, 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 olha. Que plaquinha ali. Olha, cara. Volta, volta, plaquinha, volta, plaquinha. Olha, plaquinha. Essa é a escada rolante da Sé, né? Não, não, não. Isso aqui é do Jojo. Aquela primeira que eu mostrei foi do Berserk. Essa aqui é do Jojo. Olha que coisa, mano. Toda... Não, o Jojo todinho, mano. Bichos, foi muito bom ter andado por lá. Encontrado um monte de gente. Feito bastante coisa. Vale muito em conta, cara. Você tá com, vai, seu dinheiro aí. Os seus 30 contos no bolso. Dá pra tomar um sorvete. Dá pra comer bem por lá. Hoje o quê? Eu fui, parei lá, paguei 23 contos no quê? Numa marmita X de yakisoba de bifum, cara. Bifum, pra quem não sabe, é aquele macãozinho. Feito miojo, mas só bem mais fininho, só que feito de soja. É muito bom, cara. Tava muito bem caprichado. Mas tem os prós e contras, né? De lá. E tava uma bagunça. Uma bagunça mesmo. Porque a prefeitura tinha uma programação pra fazer por lá. E acabou não fazendo. E aí colocou umas bandas lá pra tocar de modo aleatório. Chamando tudo que era mendigo pro meio da praça. Imaginam como que foi o furdunzo, né? Pessoas ainda assustadas. Com um monte de coisa que tava acontecendo por lá. Mas mesmo assim, valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra todos. Da próxima vez a gente vai falar sobre mais coisas do mundo nerd. Como eu fiz hoje. E eu espero que vocês continuem vindo pra Taverna do Sítio Sovica. Ah, que loucura acontece! Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Não tem bebida. Não tem bebida? Não tem bebida. Olha, cara, que eu achei essa aqui. Olha, minha cachaça, velho. Ah, lembrei. Olha só. Não se esqueçam. De também ir para um outro canal que o Sovica parece totalmente bêbado. Isso mesmo. Vai lá dar uma olhadinha no Sovica bêbado. No canal tudo é... Verdade. Ah, até que fim. Duas horas depois. Seus animais. Mas é isso aí, cara. Vai lá. No canal tudo é verdade. Tem muita palhaçada. Tem informações corretas. 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 E a gente faz um... A gente toca a zorra toda nesse lugar. Vocês vão gostar. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Tudo é verdade. Que eu vou colocar aqui em cima. Tá? Para que vocês inscrevam. Valeu? Se eu não toque a prova, eu ia beber na Taverna. A gente só fica. Porque aqui a loucura acontece. E aí